Anda, Alequina! Vem com a pipoca, o vídeo já vai começar! Calma, Coringa, já cheguei! Galera, antes de começar o vídeo novo, já deixa muito like! Alequina, eu acho que eles já deixaram, agora bora pro vídeo! Vamos! Ah, não, não acredito nisso! Já acabei meu expediente, tô cansado e achei uma boneca perdida! Alguma criança deve ter deixado aqui! Vou ter que achar a criança agora pra devolver! Taramba, a boneca bonitinha, cara! A criança deve estar sentindo falta dela! Vou ter que devolver mesmo! Ih, o Miranha tá ali! Oi, Miranha, tudo bem? Ué, Miranha tá estranho, vou lá falar com ele! Ei, Miranha, tô falando com você, não tá me ouvindo não? Que garota chata, cala a boca! Miranha, minha bolsa! Ei, Miranha, volta aqui com a minha bolsa! Ah lá, roubou minha bolsa, e agora? Ué, mas eu combinei com a Arlequina, cadê ela? Falei pra ela me esperar aqui no ponto de ônibus! Essa garota não chegou ainda, cara! Ah, não, aconteceu alguma coisa! Deixa eu ver por onde ela tá! A Arlequina foi embora? Mas eu sei onde isso fica! Eu vou lá encontrar com ela! Ah, e agora? O Miranha roubou minha bolsa, tava com todos os meus documentos e o meu dinheiro! E agora, o que eu vou fazer? A Arlequina tá fazendo o quê? Que a gente não combinou de se encontrar no ponto? Coringa, você não sabe o que aconteceu! O quê? O Miranha roubou minha bolsa! O Miranha? Pois é, Coringa, ele tá muito estranho! Do nada ele roubou sua bolsa? Sim, saiu correndo! Ah, não, mas isso não vai ficar assim? É uma bolsa que eu te dei ainda? Pois é, com nossos documentos, dinheiro e agora! Vamos atrás dele! Vamos! Ô, Coringa, quando você pegar o Miranha, você bate nele, tá? Pode deixar que eu vou arrebentar a cara dele, isso não vai ficar assim não! Deixa ele comigo! Não tem nada nessa bolsa, só saco de biscoito vazio e um caderno! O que ela carrega aqui? Agora já era, Miranha, ele sabe de tudo! Você tá roubando então as coisas dos outros, né, Miranha? Devolva essa bolsa agora! O que vocês estão fazendo aqui? Ah, Miranha, agora vai ser eu e você! Vem brigar comigo! Roubei mesmo essa mochila que não tem nada dentro! E brigar com você, só se for agora! Olha o que eu faço com essa bolsa! Olha, Coringa, ele jogou minha bolsa no chão! Ah, eu vou ter que ir lá! Não, você fica aqui quem? Vai lá, sou eu! Vai lá, Coringa! Vem pra cima agora, Miranha, pra você ver! Oh, Arlequina, por que ele não tá me respondendo? Eu não sei, Coringa, eu falei que ele tinha sido possuído! Ah, tá, entendi! Vai logo, Coringa! Não, pera aí! Vai logo, cara, tá com medo! Vai logo, vai logo! Que medo, Arlequina, pera aí! Vem, vem, Miranha! Vem você primeiro pra você ver se você não te quebra a cara! Então já que você não vem, toma essa! Vai, Coringa, acaba com ele! Vai, Coringa! Só... Arlequina, pera aí que ele tá fora! Vai, Coringa, quebra a cara dele! Vai, Coringa! Pega, Chama a polícia! Coringa! Vem, tá, Arlequina, faz alguma coisa! Olha, aquela boneca maldita! Eu já sei o que aconteceu, eu vou acabar com ela! Arlequina, tá muito forte! Ah, agora eu vou destruir essa boneca! Eu acho que eu tenho fósforo aqui no meu bolso! Eu vou colocar fogo nela! Não, não faz isso! Deixa a boneca! Agora já era, ela nunca mais vai voltar! Você fica aqui! Solta ela! Arlequina, anda, volta! Coringa, pera aí, eu vou tacar fogo na boneca e o Miranha vai voltar ao normal! Ué, cadê a boneca? Ué, Coringa! Miranha, você voltou? Coringa, então era isso mesmo! O Miranha tava possuído pela boneca! Olha aí, ele voltou ao normal! Que eu, tava possuído por uma boneca? É uma longa história, Miranha! Vamos ali tomar um sorvete! Que isso! Pô, gente, queria tanto entrar na água! E por que tu não entra? Vai lá! Vai, Miranha, entra na água! Não, eu não sei nadar não, vou acabar me afogando! Tu não vai se afogar, Miranha! Vai logo lá! Tu tem medo de nadar, cara? Vai lá, tá agitada a água! Fique agitada, Miranha! Você consegue, vai lá! A água é tranquilona, corre e vai logo, Miranha! Fica de boa, tu não vai se afogar, não! Eu nem trouxe boia, nem colete, salva a vida! Se eu me afogar, ninguém vai me ajudar, não! Bobeira, Miranha, tu não se garante! Querem saber, nessa água eu vou entrar! Socorro! Essa onda tá gigante, meu Deus, eu nem sei nadar! Coringa, ela é estirar! Socorro! Arlequina, não é melhor a gente chamar o salva-vida, não? Não, Coringa, ele tá brincando! Ih, Coringa, eu acho que ele não tá brincando, não! Salva-vidas, alguém pode ajudar o Miranha ali, por favor! O Miranha tá se afogando ali, ó! Pô, vocês vêm pra me ajudar, hein! Tá me afogando aqui! Vocês vão ver só, eu vou pegar vocês! Olha, Arlequina, que ele tá boladão! Vambora! Caraca, esse vídeo aqui é muito engraçado aqui, Arlequina! Olha aqui! Coringa, já tá tarde! Eu coloquei meu celular pra despertar porque amanhã é meu primeiro dia de aula na faculdade! Pô, faz silêncio aí! Tá bom, tudo bem, desculpa! Vamos dormir então, tá? Ai, não pode se atrasar, que amanhã é o dia dela na faculdade! Tá bom, boa noite! Meu Deus, Coringa, tô atrasada e agora? O que você acha, hein? Corre, Arlequina, pega as tuas coisas e se agiliza! Eu vou me atrasar, na aula preciso chegar! Ah, não, que droga! Isso só pode ser piada! Um cachorro maldito deu uma cagada aqui! Como vou desse jeito? Não posso chegar assim! Nossa, esse cheiro tá ruim demais! Vou deixar meu sapato pra trás! Mas já chegou o amor, tarde cê ia voltar! É que na faculdade eu nem consegui chegar! Porque tu tá descalça, é porque um cachorro cagou bem ali! E se você gostou dessa paródia, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima! Fui! Enfim, cheguei no meu capopo, Barbie, você tá estranha? Meu Deus, que cabelo é esse? Sua cara tá mudada, senta, bebe uma água, vai deitar um pouco, descansa! Minha namorada tá estranha, tá comendo barata e um monte de minhota! Amor, o que foi isso? Cê tá estranha, parece uma zumbi, tô com medo para agora! Tô com medo, que cara estranha! Se tiver me zoando, eu te imploro para agora! Pessoal de casa, me ajudem! Eu não sei o que eu faço! Me fale o que eu faço pra Barbie poder voltar ao normal! Ela virou uma zumbi! Não, não! Se afasta! Se afasta, Barbie! Coringa, eu não acredito que você me trouxe pra essa casa abandonada! Olha essa piscina! Toda suja! Mas dá pra gente limpar! Essa casa toda abandonada, não tem nada! Não tem, mas eu acho que a piscina ali... Arlequina, tu tá vendo isso na piscina? Coringa, o que foi isso? Eu não sei, mas a água tá mexendo! É, Coringa, essa casa toda velha é por isso! Quer saber de uma coisa, Coringa? Eu vou embora! Arlequina! Olha ali! Meu Deus, Coringa, o que é isso? Coringa, será que eu estou ficando louca? É uma sereia ali, mas que coisa estranha! Olha só a cara dela, vamos ir embora! Pode tentar fugir pra ver se você consegue! Ai meu Deus, e agora? A casa tá trancada, essa sereia é doida, ela é muito estranha! Tão novos coitadinhos, entraram no perigo, vão ficar aqui comigo! Quero ela primeiro, vai ficar parada aí! Eu não consigo andar, Coringa, me tirar daqui! O que cê fez com ela, alguém nos ajude aqui! Ninguém vai escutar, você também vai ficar aqui! É o que você paralisou a gente? Quem é você? Eu sou a dona dessa casa! Coringa, e agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou transformar você em uma sereia e você em um tritão zumbi! É o que? Eu não quero virar tritão não! Sereia zumbi, Coringa, e agora? O que a gente vai fazer? Vocês não vão mais sair daqui porque agora serão parte da minha família! Alequina, tá ouvindo esse barulho? Barulho de quê, Coringa? A minha barriga tá roncando porque tem três dias que a gente não come nada! A gente precisa comprar alguma coisa! Ah, muito fácil falar, a gente tem dinheiro? Alequina, vamos bolar um plano rápido, por favor! Preciso comer alguma coisa! Ah! Ah, o quê? Coringa, para tudo, tive uma ideia agora Eu tenho certeza, vamos ganhar muita grana Mas troca essa roupa pra ninguém te reconhecer O que tu tá bolando? Calma, espera pra tu ver Pra quê? Isso, não tô entendendo nada Filho, a baba chegou E ela veio acompanhada Sério, Alequina, babá! Coringa, fica quieto, sorri e entra! Ué, mas não era pra vir a Bárbara? Ah, a Bárbara? Então, ela não pôde vir Aí ela mandou a gente vir cuidar do seu filho Eu e meu ajudante, né? É? Eu amo cuidar de criança Nossa, cuidar de criança é nossa paixão, né? É, a gente adora Ai, meu filho, eles que vão tomar conta de você hoje Ô, mãe, mas olha esses dois que estão, mãe É o Coringa e a Alequina, tá na cara Não, menino, que Coringa? Isso aqui é fantasia, gente É o rosto, é fantasia só Menino, isso aí é fantasia deles, né? Fala pra ele, é fantasia, brincadeira, é pra animar Ah, tá, tô fantasiado, entendi Ó, tá bom, eu vou indo lá e toma conta dele Ele não faz muita bagunça, não Menino muito quietinho, um anjinho, meu filho Tá bom, pode ir Pode deixar que a gente vai cuidar muito bem dele, né? É, a gente vai fazer de tudo pra ele ficar feliz Depois a gente acerta o pagamento Eu vou indo lá na rua Daqui a pouco eu tô voltando Tá E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Ó, vou me apresentar, meu nome é Ezo Ai, garotinho, você eu não sei Mas a gente vai jogar video game, sabe? Vai Nossa, mas quando a minha mãe chegou, eu vou botar tudo pra ela Eles não estão cuidando de mim, só quem fica nesse video game? Ai, garoto, fica quieto A gente tá aqui jogando Deixa a gente ficar concentrado Cala a boca Pô, pessoal, eu não queria falar nada não Mas ele já tava lá no meu almoço Eu tô correndo de fome Vai, Coringa, aproveita que ele tá falando em comida E pega algo pra gente comer, vai É verdade, né? Tô cheio de fome Vai lá Alerquina, meu amor Ó o que eu achei pra gente Ai, Coringa, eu amo ovo de Páscoa Trás, trás Ei, nada disso Esse ovo de Páscoa que minha mãe me deu É meu, eu nem comi ainda Garoto, fica quieto A gente vai comer sucinha A gente que manda aqui na casa hoje É meu, Coringa, é meu Eles vão comer tudinho daqui de casa É tudo meu Nossa, que saudade eu tô da barba Ela se anda uma ótima barba Ó, já que vocês não querem fazer nada Então pelo menos vem aqui me sair o dever da escola Ainda é burro Não sabe fazer um dever sozinho Opa, a sua Quem veio toda a gente ser barba Agora a gente vai ter que ajudar esse pirária E fazer dever de casa E eu nem ensinar de escola Eu nem termino meus estudos Eu tenho que levar amanhã esse dever pronto Ai meu Deus, menino Tu não é inteligente Não tenho paciência com criança que não entende Não é aí, garoto É pra escrever aqui na frente Deixa de ser burro E vê se agora tu aprende Nossa, pelo amor de Deus Vocês não sabem nada E ainda fica me chamando de burro Nem querem me ensinar Garoto, pelo amor de Deus Deixa de ser burro Um mais um É quanto, Alerquina? É onze, né? É onze Onze? Tá bom, então quanto é que é dois mais dois? De dois mais dois é vinte e dois É? Você é muito burro Vinte e dois? Tá tudo errado Ai, eu preciso levar esse dever logo Ai, eu vou contar tudo pra minha mãe Ai, deve ser minha mãe que chegou Eu vou atender Alerquina, a gente tem que ir embora agora Vamos Oi, Enzo, demorei, mas eu cheguei, tá? Bárbara? Ué, mas você não falou que não poderia vir hoje? É porque tem dois Como assim, Enzo? Tem gente aí? Bárbara e eles eram impostores E correram, foram embora Então são impostores Alá, Alerquina, é babá de verdade A gente tem que vazar daqui Vamos embora Coringa, mas aqui é muito alto Mas a gente tem que ir logo, vai Agora eu estou contente Graças a Deus tu chegou O que esses dois fizeram Aqui em casa botaram terror E de criança não entendei nada Ela foi muito malvada Babá, eu sofri demais Não acredito nisso, minha gente E pra onde eles foram? Vou atrás, vou atrás, vou atrás Enzo, e pra onde eles foram? Eu preciso ir atrás deles Senão eles vão fazer mais vítimas Eles fugiram assim que você chegou, babá Não deu nem pra segurar eles aqui Eles entraram lá no meu quarto E deram de pula da janela A essa hora, ou eles estão todas quebradas Eu já estou muito longe Corre lá Tá bom, Enzo Então eu vou atrás deles Eles não vão escapar Tá bom, pega eles e arrepenta eles A gente só se mete em crenca Só doideira tu inventa Eu não te escuto mais Aquela dupla é perigosa Preciso ser habilidosa Senão eles vão escapar A gente só se mete em crenca Só doideira tu inventa Eu não te escuto mais Ai, 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 ai Aquela dupla é perigosa Preciso ser habilidosa Senão eles vão escapar Eu acho que ela foi embora, Coringa Graças a Deus, né, Alerquina Pelo amor de Deus Só bota a gente em furada Vamos embora, vamos pra casa Poxa, eu tenho andado muito triste Eu queria tanto uma namorada Mas quem eu vou namorar? Ah, Mulher Maravilha Tá ali sozinha Eu vou lá conversar com ela Vou chamar ela pra sair Eu queria saber Se comigo tu quer sair pra comer Claro que eu vou querer Um piquenique pode ser Olha só os dois pombinhos Eu não tô acreditando Era pra tá comigo Disso eu não tô gostando Esses dois vão ver Vou acabar com esse rolê Ah é, Batman Me deu um fora pra ficar com essa feia Da Mulher Maravilha Mas eu tenho minhas amiguinhas aqui Esse piquenique vai ficar ótimo agora Tá com barata em tudo Que nojo eu não vou comer mais nada Vem até em cima de você Calma, elas não fazem nada Elas vão me morder Calma, não vai pra casa Tá com barata em tudo Que nojo eu não vou comer mais nada Vem até em cima de você Calma, elas não fazem nada Elas vão me morder Eu vou é pra minha casa Eu sabia que meu plano ia dar certo Mas também com aquele monte de barata Não tinha como ter um piquenique feliz Eu não acredito que ela fez isso Era tudo um plano Eu vou contar tudo pra ele Pô, não deu certo de novo Deu tudo errado Tinha tudo pra dar certo Eu não sei como é que aquelas baratas apareceram lá A Mulher Maravilha foi embora e desistiu de mim Oi, Batman Eu tava passando por aqui Te vi, tá tudo bem? Oi, mulher gato Não tá tudo muito bem não Por quê? O que houve? Vai me conta, Batman Como assim, Mulher Maravilha? O que você tá falando? É tudo mentira dela Manda essa garota calar a boca É porque, Batman Eu descobri que essa Mulher Gato aí Jogou barata em tudo pra gente desistir do nosso piquenique Então... Então foi a Mulher Gato que jogou aquelas baratas? Sim, foi tudo ideia dela Mulher Gato, é verdade isso que ela tá falando? Foi você? Me fala a verdade Ai, que droga Ela descobriu tudo Mas foi eu mesmo, Batman E quem combina com você sou eu Aí, ó, viu? Eu não acredito que você foi capaz de fazer isso Sabendo que eu gosto da Mulher Maravilha Adeus, Mulher Gato, adeus Vem, Batman, vamos Pode ir, Batman Quem tá perdendo é você Ela é uma Mulher Maravilha Mas eu sou a Mulher Gato Meu Deus do céu Eu preciso esconder meu dinheiro Aqui tá minha última fortuna E tão querendo pegá-la de mim Eu vou esconder aonde? Acho que eu vou botar aqui mesmo Eu acho que aqui ninguém vai encontrar Eu tô no meio da mata Eu vou lá Coringa, olha ali, tem uma mala Alequina, o que será que tem dentro dessa mala? Será que tem dinheiro? Vamos ver Alequina, mas você não acha que é perigoso? Será que a gente deve mesmo abrir essa mala? Coringa, para de ser medroso Vai que tem dinheiro aqui dentro Alequina, tem muito ouro aqui dentro Coringa, a gente tá rico Vamos levar pra gente Vamos, Alequina Antes que alguém apareça Acho que agora não tem mais ninguém aqui Eu vou pegar meu dinheiro Aonde eu deixei? Ué, mas eu tinha deixado meu dinheiro bem ali E agora não tá mais Será que me roubaram? Meu dinheiro estava aqui Não consigo encontrar Era tudo o que eu tinha Preciso resgatar Tem muito ouro aqui Estamos de cruz aberta E a mala tu entrega, a mala tu entrega Ai, ai, ai Você roubou Tava perdido Me devolve meu dinheiro Seu bandido não devolvou Está comigo Se quiser é só tu vir brigar comigo Eu sabia que eu ia encontrar Quem tinha roubado meu dinheiro Me devolve logo Essa mala que tá com você é minha Devolver? Nada disso Esse dinheiro aqui a gente achou E é nosso Olha que mentiroso Isso tudo aí que você tá pegando É meu Esse ouro é tudo meu Era minha fortuna É da gente Não vamos te devolver nada Vocês pegaram de mim Você acha muito bem que eu não vi? Isso, Alequina Boa Nosso plano deu certo Alequina, você acha que isso é um bom plano? Com certeza Vamos explodir esse maluco Um, dois, três, já eu vou detonar E agora cadê ele? Acho que saiu correndo A gente é muito burro Nunca dá certo mesmo Sumiu até a mala Ficamos, foi só com vento Aquele morcego no final Foi muito esperto Alequina, ele sumiu no meio da explosão Como é que a gente ia imaginar isso? E ainda levou todo o nosso dinheiro Não era nosso, não era dele Mas a gente tá sem nada de novo A gente é muito burro Ai, ai, é que eles dois acharam que eu mesmo consegui me explodir Além de fugir, eu ainda recuperei meu ouro todo E eles ficaram sem nada Nossa, esse boneco fofinho perdido aqui Eu aposto que alguma criança deve ter esquecido ele na rua Eu vou levar Eu vou levar pra casa Esse boneco é fofinho pra caramba Alguém deixou pra trás, jogaram ele no lixo Então eu vou pegar e levar pros meus filhos Eles vão ficar doidinhos Olhem aqui, crianças Que o presente eu vou dar Só não podem brigar Eu não acredito Olha lá É boneco indestrutível Anda logo, mãe me dá Onde a senhora achou? Tava jogador na rua Agora, poxa mãe, a gente amou Deixa eu brincar um pouco Bora, olha aí, já começou Eu peguei ele primeiro Solta, se não para Acabou Eu pego de novo e jogo fora Ei, ei, ei Chega de briga É pra dividir, senão eu vou jogar fora Ai, mãe, é que a Lequininha quer tudo Mas tá bom, a gente vai dividir É, mãe, tá bom A gente vai dividir Não quero ver vocês brigando, tá bom? Olha, Lequininha Pra provar que eu sou legal Vou deixar você brincar primeiro Mas só um pouquinho Depois eu pego Ai, Coringuinha Obrigada Boneco, fica aqui Que eu vou buscar a minha outra Barbie Pra brincar com você também Ai, caramba Como é que esse boneco Veio para aqui Se ele tava com a Lequininha Ele é mal-assombrado Calma, Lequininha Já, já, ele se mexe Tá bom, Coringuinha Então a gente fica esperando ele se mexer E falar tudo pra minha mãe, né? Anda, boneco A gente já sabe Pode ir se mexendo Tu é mal-assombrado Tava no quintal Agora tá aqui dentro Eu tive uma ideia Que é bem melhor me falar Tô ouvindo Destruir ele todinho Puxa ele pra lá Que eu puxo desse lado Não acontece nada Ele é todo elástico Não tá adiantando Só tá amassando Joga ele no lixo Já tô me cansando Puxa ele pra lá Que eu puxo desse lado Não acontece nada Ele é todo elástico Não tá adiantando Só tá amassando Joga ele no lixo Já tô me cansando Coringuinha, eu acho melhor A gente jogar ele nesse mato Vai, joga logo Eu também acho, Lequininha Eu vou jogar ele agora Pronto, vamos Mãe O que aconteceu com a senhora? Calma que a gente já vai se tirar daí Mãe? A Lequininha A mamãe sumiu Não, não acredita Coringuinha Só pode ter sido ele Ela tava ali agora Ai caramba O que a gente vai fazer agora? Vamos procurar por ela É Coringuinha Eu acho melhor a gente procurar logo a mamãe A Lequininha Pra dar certo mesmo A gente precisa se dividir Eu procuro aqui embaixo E você procura ela lá em cima Tá bom? É verdade Coringuinha Eu vou logo lá pra cima A Lequininha Eu já procurei tudo aqui embaixo E minha mãe não tá aqui Ela tá aí em cima? Não Coringuinha Ela também não tá aqui em cima não Eu não sei onde ela foi parar A Lequininha Como a gente não tinha pensado nisso Só uma pessoa pode saber onde a mamãe foi Esse boneco maldito É verdade Coringuinha Porque quando ela sumiu Saiu até uma fumaça azul Que é a da cor dele É verdade A Lequininha Então foi ele Ele que sumiu com a mamãe Vamos sumir com ele Talvez assim ela volte Então Coringuinha A gente precisa destruir ele também Eu acho que assim ela vai voltar Então partiu Vamos acabar com ele A Lequininha Mas como a gente já sabe Só esticar ele não dá jeito A gente precisa fazer uma coisa diferente E se a gente jogasse ele De uma altura muito alta Assim com certeza ele não vai sobreviver Boa A Lequininha Vamos jogar ele lá de cima Vambora Vai Coringuinha Joga ele logo pela janela Bora Tá bom A Lequininha Eu vou jogar ele agora Você vai morrer E minha mãe vai voltar Eu vou acabar com você Tchau Coringuinha Vai A Lequininha Agora só acende Se for a churinha Acaba com ele Pode deixar Coringuinha Agora adeus boneca amaldiçoado Caramba A Lequininha Eu acho que tá dando certo Ele tá pegando fogo Agora com certeza A mamãe vai voltar Crianças, crianças Cadê vocês? Eu voltei Mãe, a senhora voltou Você tá bem? Mãe, a gente tava morrendo de medo Sem a senhora aqui Mas ainda bem que a senhora voltou Foi tudo culpa daquele boneca amaldiçoada Eu fui parar em outro mundo A gente deu um fim nele Eu botei fogo nele Ai, que bom, mãe Deu tudo certo Eu tô muito feliz que você voltou Mas o que importa É que tá todo mundo bem agora, né? Agora esse Batman tá pura maldade O que fez comigo foi um golpe A mulher maravilha vai, sabe a verdade Tô vendo os pombinhos Vou fazer trollagem Vou fazer trollagem Olha só, mulher maravilha Que lindo esse dia Vamo aproveitar Oi, Batman Mulher maravilha Cuida do que aí Tá cheio de barata Do que você tá falando, Sarah Kippe Hally? Vai, vai Ô, mini Superman Você tá falando o quê? Ué, Batman Eu tô falando a verdade Olha aí, mulher maravilha Olha aí no banco Pra tu ver se não tem barata Batman, eu não acredito Que você me trouxe Pro encontro cheio de barata Não, não, não Não é isso não Calma que eu vou resolver Sabe que foi você, né? Saber foi ele Tá vendo aí, mulher maravilha Se sair isso comigo É ser melhor O Batman não sabe escolher lugar não Tá cheio de barata aí, ó Eu vou embora Eu não vou ficar aqui, não Fica aqui, fica aqui Não, não Vou embora Mulher maravilha